Centenas de famílias já deixaram os abrigos e voltaram para casa, mas uma mãe com sete crianças precisou retornar o abrigo, pois a rua onde eles moram, a água ainda não baixou. O movimento no abrigo de São Cristóvão, no bairro Cordeiros, diminuiu bastante, mas 35 famílias continuam alojadas. Na realidade é o seguinte, as famílias foram liberadas para verem como está a situação das suas casas, a gente não está desalojando as pessoas. Então eles foram para casa, procedendo a limpeza, vieram para a igreja São Cristóvão, onde a gente serviu o almoço. No período da tarde distribuímos então o kit de alimentação, higiene e limpeza e essas famílias foram embora. Porém agora nós tivemos uma maré, o pessoal da região Ribeirinho, alguns estão retornando ao abrigo, porque está enchendo novamente. Justamente por causa da maré que está novamente ocupando aquele espaço próximo às suas residências, as pessoas estão com medo e estão vindo para cá novamente. Dizer que estamos acolhendo sim, sem dúvida, que posteriormente eles vão retornar e ver a questão novamente como está a sua casa. Durante a reportagem, conhecemos Dona Cláudia, que enfrentou problemas na hora de voltar para casa. Nossa equipe não conseguiu chegar até a moradia dela, por causa da altura da água, mas conversamos em uma rua bem próxima. O dia foi de limpeza para muitas famílias de Itajaí. O céu claro, o sol colaborou, mas alguns pontos da cidade continuam alagados. E isso tem prejudicado a vida dos moradores, como foi o caso da Dona Cláudia. O que aconteceu com a senhora hoje? A gente saiu do abrigo, fomos limpar a casa. Aí meu marido foi limpar a casa, né? Daí a gente ficou lá. Daí quando a gente voltou com as coisas todas, estava tudo cheio de volta. Daí a gente passei pela água, por essa água cheia, que está bem cheia, dá para ver. E daí tivemos que voltar para o abrigo de novo. Eu gostaria de saber, a gente mora lá no finalzinho, da Ananias Caetano, lá quando falam na televisão que é favela, porque lá ninguém é favelado, mas necessitado de morar num lugar como aquele. Eu gostaria de saber o que o prefeito, a resposta do prefeito para nós. Agora, depois da enchente, o que ele vai fazer com o povo de lá no final? Para melhorar a condição de vida dos moradores após a enchente, né, Dona Cláudia? É verdade. O que falta nessa região? Falta tudo. Falta tirar os pessoal de lá e botar no lugar bem organizado, aterrado, com banheiro, que não tem banheiro, que é provisado, que a gente não pode erguer a casa, a gente não pode fazer um banheiro decente. Agora, porque não dá para passar o carro da reportagem lá, porque se fosse lá, vocês iam ver que a maioria lá tem banheiro sem chuveiro, é rabicho, já pegou fogo e a gente já foi na prefeitura, falamos com o prefeito e ele disse que é para esperar, que ano passado ele ia tirar os pessoal de lá, não tirou, ficou a mesma coisa e continua a mesma coisa. E não é só por causa da enchente agora e uma marézinha, porque toda vida tem maré. A maré é direto, entra dentro de casa. Daí, eu tenho sete crianças, tem mulheres lá grávidas, que teve que sair na canguta do marido, ou se não empurrado por uma carroça, que nem eu, que tenho infecção pulmonar, tenho enfisema pulmonar, que não posso molhar o pé, tive que sair nas costas do meu marido, porque ninguém, não teve um carro para tirar. Nós de lá, nós tivemos que andar por dentro d'água para poder sair para o abrigo, para chegar até aqui para ir de carro. Muito obrigada, dona Cláudia, pelas informações. Então, o apelo que a gente faz para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, é que antes de deixarem os abrigos com as crianças, com os pertences, verifiquem, enviem alguém da família, um responsável, para verificar se realmente a rua da casa já está seca, se é possível retornar seguramente ao lar antes de deixar o abrigo. Uma boa observação da Ellen, né? Às três horas da tarde da segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Itajaí foi acionado para conter um incêndio no morro próximo à Avenida Oswaldo Reis, no sentido Itajaí-Balneário Camboriú. A equipe da Estúdio News TV acompanhou toda a ação e os quatro bombeiros não conseguiram conter o fogo com a água e a tentativa com o caminhão da corporação de chegar próximo às chamas pela estrada que fica ao lado do morro não foi possível, pois em decorrência da forte chuva da última semana, o solo ainda estava molhado e o veículo acabou atolando. O fogo se alastrou e foi somente contido com o uso de abafadores. Além da degradação ao meio ambiente e a emissão de gás carbônico para a atmosfera, a fumaça poderia ter comprometido a visibilidade dos motoristas que próximo dali passavam. Mas nada de mais grave aconteceu. A suspeita dos bombeiros é de que o incêndio seja intencional. Após a operação dos soldados, tiveram dificuldade para retirar o caminhão do local. As equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Camboriú e da Unimed Litoral preparam uma semana de atividades em comemoração aos cinco anos do projeto Surf Comunitário. O Campeonato de Surf 2011 começou na manhã desta terça-feira para dar início às atividades. Na tarde desta quarta-feira, o cantor Armandinho fará uma visita às crianças do projeto. Na quinta-feira, continua o Campeonato de Surf. As premiações e o encerramento das comemorações estão agendadas para sábado pela manhã na Praia Central, em Balneário Camboriú. Receberão o prêmio, os vencedores do campeonato e também os alunos com melhor comportamento e média escolar. O ministro-chefe da Secretaria dos Portos visitou o Porto de Itajém nesta segunda-feira para ver a situação do berço 1 após a enchente. Nossa equipe acompanhou a vistoria e a repórter Daiane Basso tem outros detalhes. O berço 1 possui 285 metros de comprimento. Segundo o Porto de Itajém, o rebaixamento atingiu entre 100 e 120 metros da estrutura. A avaliação dos estragos deverá ser feita durante esta semana. A Secretaria Especial de Portos e a construtora contratada pela APM Terminals para realizar a obra foram convocadas. O chefe da Secretaria dos Portos visitou a estrutura na tarde da segunda-feira. O governo já tomou a providência. Eu estou aqui, vim ver pessoalmente os danos que aconteceram no Porto de Itajém. Identificamos já o problema. A empresa vai já resolver a sua parte, que é a área arrendada da APM. E nós vamos fazer os estudos de batimetria, no sentido de que o governo possa fazer uma nova dragagem para que a gente deixe o canal de acesso e o canal interno igual a que estava anteriormente nas enchentes. Devido a correnteza, ainda não há condições técnicas para avaliar os danos e prejuízos. Provavelmente houve um abatimento na área do berço 1, que não é de nossa responsabilidade, já que essa área está arrendada. Os técnicos da empresa estarão aqui amanhã, vão identificar e vão dizer o que devemos fazer para recompor o berço 1. O berço 2 e o berço 3, que foram reconstruídos em 2008, está intacto, perfeito, sem nenhum problema. A nossa parte do governo federal é fazer a recomposição da dragagem e da segurança para os operadores e para a movimentação de carga aqui em Itajaí. Nessa terça-feira, técnicos da Holanda devem realizar alguns estudos. O prefeito Jandir Bellini acompanhou o ministro Leônidas Cristino na visita ao porto. A presença do ministro aqui já foi altamente positiva. Ele tomou conhecimento em loco de todas as questões relacionadas à enchente, não só na questão a ele ligada no porto. E definiu estar só no aguardo de o porto poder fazer a batimetria e encaminhar a secretaria de portos para, em seguida, dar prosseguimento à dragagem emergencial que, porventura, tenhamos necessidade. Nós, hoje, ainda não sabemos, porque não há como fazer a batimetria. Então, nós estamos trabalhando em cima daquilo que havia antes da enchente. Mas o ministro foi positivo, cobrou, inclusive, de nós, agilidade para encontrarmos a solução o mais rápido possível. A biometria deverá ser realizada daqui a quatro ou cinco dias. Só então poderá ser feita uma avaliação completa dos danos causados pela enchente no berço 1 do porto de Itajaí. O canal de acesso ao complexo portuário do Rio Itajaí-Açu continua impraticável. A correnteza ainda está muito forte. Nove navios aguardam em alto mar para atracar nos portos de Itajaí e navegantes. A situação deve ser normalizada a partir da quarta-feira. Em instantes, você vai ver como vai ficar o tempo na região nos próximos dias. E ainda uma entrevista ao vivo que vai tratar de um assunto polêmico, a homofobia. Não saia daí.